Gente, eu coloquei lá no meu Instagram, no Instagram do canal, pra vocês mandarem o top 5 de qualquer coisa. E vocês mandaram, literalmente, de qualquer coisa. O que eu fiz? Eu compilei os pedidos mais comuns e vou responder agora pra vocês, então, qual o meu top 5 de diversas coisas que vocês mandaram. Eu sou o Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem pra vocês na descrição e no card final. Nós temos duas formas de apoio também, pelo PicPay e pelo Catarse. Se você quiser nos apoiar, se tornar um apoiador do Em Dupla com Consulta, vai lá, a gente vai ficar muito feliz de tê-lo conosco na nossa rede. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns dos pedidos mais engraçados que eu recebi. Por exemplo, boybands. Há cinco boybands que eu mais gosto, imagino. Cinco tipos de clima. Eu achei essa muito peculiar. Cinco idiomas e cinco sucos. Talvez no próximo vídeo eu faça só das perguntas mais peculiares do meu top 5. Quem sabe? Enquanto esse dia não chega, vou ficar aqui com o que foi mais pedido. O primeiro mais pedido foi o meu top 5 de livros. Esse meu top 5, ele não é necessariamente meus top 5 mais lidos da minha vida, porque eu já fiz um vídeo, inclusive, dos 5 livros que mais me impactaram. Vai aparecer aí no card pra vocês. Eu vou falar agora, então, dos livros que eu estou lendo e dos que eu acabei de ler, li recentemente, e que eu gostei bastante. O primeiro deles é um hype do Twitter, hype total, é Torto Arágua. Esse livro é genial. Ele fala da realidade brasileira, de muitas décadas, de como existe um passado, uma ancestralidade muito importante nessa história, na formação do Brasil. O segundo é o Corpo Encantado das Ruas. É um livro pra quem gosta de samba, quem gosta de carnaval, quem gosta de boteco, quem gosta de cerveja, quem gosta de tudo relacionado à ideia da rua, da festividade, e como isso está ligado a certas tradições religiosas, certas tradições também culturais e musicais. Esse livro é genial. Terceira para os macumbeiros de plantão, a Floresta Sagrada de Ossã. Se você gosta de estudar sobre as plantas, a minha mãe de santa adora, né? Mãe Cátia, beijo pra você. Ela já me influenciou e eu também adoro. Meu pai é outro, que ama estudar planta, tá vendo? Puxei do meu pai, a mãe de santa hoje gosta, não tem como eu fugir disso aí. A Floresta Sagrada de Ossã fala bastante das tradições religiosas ligadas aos cultos que usam as folhas e também dos seus usos populares. Recomendo. O quarto livro é Origens das Minas Gerais, que fala literalmente de como as Minas Gerais surgiram em termos históricos, a partir da questão da Guerra dos Emboabas, de um revisionismo histórico, inclusive, que o autor traz, de como que certos eventos não aconteceram ou não há comprovação. Pra quem gosta de história e de Minas, recomendo. E o que eu tô lendo agora é um que eu tô apaixonado, que chama Ori, a cabeça como divindade. Esse livro também é pra quem anda macumba, em especial do Candomblé, e fala muito sobre Ori, nossa cabeça, como que a gente tem que cuidar dela, né? Ori enquanto orixá, e talvez um dos mais importantes, porque ele guia a nossa vida, tá com a gente desde o começo e vai até o fim. Aqui, uma pegadinha, né? Teorias de R. Eu falei, putz, e agora? Sabe por quê? Porque eu tô numa vibe, tô nos estudos, tô curtindo muito, tô lendo muita coisa, ligado ao que se chamaria de abordagens pós-coloniais por alguns. Mas se eu falar só abordagens pós-coloniais, vai ter gente que vai me xingar. Então eu vou falar o seguinte, das cinco abordagens pós-coloniais, decoloniais e descoloniais. Pronto. Falei três já e deixo todo mundo feliz. E também porque elas têm diferenças, e inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas também, teoria crítica e construtivismo. Cinco autores de R.I., fala rapidinho. Gayatri Spivak, Edward Said, Robert Cox. E duas que não são autores de R.I., mas que eu tô lendo, eu tô gostando muito. E tão me ajudando muito na formação dos estudos sobre a branquitude aqui no Brasil. Sobre como nós somos agentes ativos desse processo de entendimento do nosso papel em relação ao pensamento social brasileiro. e não tem jeito de desconectar as duas coisas, especialmente quando eu falei das três teorias, né? Pós-colonial, decolonial e descolonial pra vocês. E nesse caso são Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Eu tô lendo agora, tô gostando demais. E eu acho que essa formação dessas autoras ajuda muito a gente enxergar pra além das questões muito tradicionais de relações internacionais. Elas não são de R.I., mas a gente precisa, em R.I., ler mais os autores brasileiros, latino-americanos, africanos, asiáticos, descolonizar as relações internacionais, né? Série de TV. Eu já dei muita dica de série por aqui, tô precisando voltar a dar umas dicas de séries. Então eu vou voltar em breve só pra falar assim, ó, cinco séries pra assistir na Netflix, na Amazon Prime, na Disney Plus, etc. Tá cheio de streaming aí, né? Ou seja, o que mais deve ter agora é dica pra dar pra vocês sobre isso. Mas eu vou falar agora de cinco séries que eu pensei, putz, me impactaram muito nesses anos, ou recentemente, e são aquelas que eu lembro mais rápido. Claro que essa lista é gigante, não acabaria só com cinco. São elas, The Leftovers. The Good Wife. E aí pode colocar o spin-off The Good Fight junto. Lost. Atlântica. E Lovecraft Country. Países pra se visitar depois da pandemia, dica do maravilhoso Lucas Petterly. Vou falar cinco. Egito. México. Bolívia. Líbano. E Tailândia. Quero ver agora ter dólar ou euro pra poder ir pra esses lugares, mas sonhar não custa, né? Vocês mandaram também, né, perguntando cinco estadistas. Nossa, mas eu preciso agarrar minha roupa assim. Cinco estadistas, presidentes, presidentes da América Latina, presidentes não sei onde. Aí eu juntei tudo. Então, cinco estadistas históricos, presidentes, personalidades políticas históricas. Mansa Musa, do Império Mali. Menelique II, da Etiópia, abissínia. Aí, bom, não vou entrar no mérito. Angela Merkel, da Alemanha. Michel Bachelet, do Chile. E Nelson Mandela, da África do Sul. Jogos. Essa lista foi impossível. Sacanagem. Mas, bom, tentei. Vamos lá. Civilization, e aí toda a franquia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as expansões, não tem jeito, eu gosto de tudo. Qualquer coisa relacionada a Civilization, manda. Illusion of Guia, do Super Nintendo. Só quem é das antigas e gosta de RPG vai lembrar desse. Ocarina of Time, Nintendo 64, talvez o maior jogo criado na história. Quem concorda, respira. Sin City, com exceção do último que eu não gosto. Esse último que tem que conectar as cidades e as coisas meio que se juntam. Não, volta pro antigo. Volta pra eu construir as cidadezinhas, fazer tudo bonitinho e ficar ali restritinho. Tá muita inovação, muita interação, não gosto. Então, Sin City 4K pra trás. E o melhor jogo de tabuleiro já inventado na história da humanidade, o Marcelo Nadal, do Gay Dad, e todos os meus demais amigos que jogam comigo vão concordar. Catan. Catan é o melhor jogo já criado de tabuleiro. Quem concorda, também respira. E você não tem como discordar de mim. Se discordar, tudo bem, faz o seu canal e faz a sua lista. Reality Show. Putz, esse também foi sacanagem. Eu deixei uns de fora. Ah, mas tudo bem, tem que ser assim, né? Não, tá, vá, vamos lá. Masterchef Brasil. Eu sou fanático com Masterchef Brasil. Eu estou revendo todas as temporadas com o meu namorado. O Lucas não tinha visto, então eu tô revendo tudo com ele. E a gente viu a última. Tá doido pra chegar a nova. Enfim, viciados em Masterchef. The Amazing Race é praticamente uma série de relações internacionais. Que eles vão viajando o mundo. Como é que eu não vou gostar de uma série dessa? Survivor. Tudo que o No Limite tentou ser nunca conseguiu. E aparentemente, dada essa temporada, não vai conseguir. RuPaul's Drag Race. Amo, acompanho desde a primeira temporada. Acompanho todos os All Stars. Tudo, enfim. RuPaul, você é dona do mundo. Entre em nossas casas e... E esse... Ai, vocês vão me criticar. Ai, vou ser cancelado. Casamento às cegas, gente. É ruim demais, mas é tão ruim que é bom. Não tem como. Todo mundo é tão tóxico. Que é bom. Eu sei, eu sei. Mas... É isso. Sci-fi. Essa também foi difícil. Porque eu tive que deixar muita coisa de fora. E eu não sou fã de Star Trek. Então... What? What? Segurem as pedras. Eu sei, eu sei. Mas... Não gosto. É, tá bom. Vamos lá. Star Wars. Bom, eu sou fã de Star Wars e não de Star Trek. Eu sei que dá pra gostar das duas. Tá tudo bem. Sou contra as rivalidades entre os dois lados. The Expanse. Earth is over. Série atualíssima que fala praticamente de balança de poder, de disputa geopolítica, de destruição mútuas segurada a partir de armas nucleares. Mas se você gosta de sci-fi e gosta de rir, você precisa assistir The Expanse. Perdidos no Espaço, que é uma série fofinha até, né? Eles fizeram essa versão nova e tá muito boa. Recomendo muito. Interestelar. Eu amo esse filme. Eu acho que ele é muito mais que um filme de ficção científica. É um filme sobre família, sobre filosofia, sobre uma série de coisas. Uma pá de gente vai falar que não, você tá viajando, aquele filme é muito ruim, não sei o quê. Eu amo. Acho que tem tudo a ver com o que eu estudei sobre Rosa Cruz e outras coisitas más. Então, tá na minha listinha de top 5, porque eu assisto ele com muito carinho. E esse só pra quem lembra mesmo e gosta muito de sci-fi. Contato. É um filme muito louco, em que eles constroem um negócio em que uma astronauta viaja, literalmente ou não, não saberemos, também não vou dar spoiler, pra um outro universo. Ou pra algo paralelo. Não sei, não vou dar spoiler nenhum. É um filme muito bom, apesar de ser um pouquinho antigo. Se bem que hoje em dia, né, o povo fala anos 90 já é antigo. Eu discordo. Mas vocês vão achar antigo, provavelmente. E pra finalizar, personagens de Harry Potter. Ai, vai ser uma choradeira agora, porque eu sou da Sonserina? Sim, sou da Sonserina. Só tem uma pessoa da Sonserina na minha lista? Sim, é o Snape. Começando por ele, então. Ele é maravilhoso, ele é dono de toda a série. Sem ele, nada teria acontecido, em todos os sentidos, mas, enfim, é ele que salva o Harry. De verdade. Hermione. Wingardium Leviosa. Ah, o livro poderia chamar Hermione Resolve Todos os Problemas de Harry Potter. Por mim, tava tudo bem. Minerva McGonagall. Ela é perfeita, e ela tá na casa errada. Ela é da Sonserina. Pierre Totem Locomotor. Lupin, porque ele é muito gente boa, ele é muito fofo, e o final é muito triste. E Sirius Black. Eu sou fanzaço do Sirius Black. Ele claramente não era da Grifinória. Ele era da Sonserina, mas por causa do ranço que ele tinha em razão da família dele, ele foi parar na Grifinória. É isso. Pode discutir à vontade. Fontanelle, fica à vontade. Pode comentar aí. Pessoal, é isso. Eu coloquei 10 itens que vocês mandaram. Eu não vou ter feito metade, mas eu não aguentei. Ai, me perdoa. Eu prometo que eu vou fazer de novo. Vou abrir a caixinha pra vocês mandarem mensagens, e a gente vai fazer só de coisas realmente muito aleatórias e estranhas. Fica de olho, então, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. A gente tá em todos os lugares. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, e seguir a gente nas redes sociais. As minhas, as da feira do canal. É isso aí, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho